Música Bem-vindos ao Mais Chocado para a Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Martin Mister Faz tempo que eu não falo sobre ele É um personagem que eu gosto bastante Mas por causa das suas histórias Não serem contidas apenas Numa edição, normalmente Aqui a Mythos vem publicando Histórias de dois em dois volumes Mas existe Existem outros contos Outras narrativas muito maiores Eu espero que a Mythos traga elas também Mas enfim, eu acabo demorando Para falar sobre o personagem E aqui a gente tem as edições 10 e 11 Que foram publicadas em julho E agosto de 2019 Com as edições italianas 253 e 254 De abril e maio De 2003 Na Itália São duas histórias Aqui do Paulo Morales Com o Fabrício Russo Elas dão Continuidade Ou pelo menos elas Retomam elementos Já trabalhados pelo próprio Paulo Morales No início da sua passagem No Martin Mister Lá nos anos De 1999 Que foram as edições Número 217 e 218 Que aqui no Brasil foi publicada Nas revistas 5 e 6 Do personagem Mas uma coisa interessante Que a Mythos vem trazendo Como ela publica de forma alternada Pulando edições Escolhendo Fazendo seleção De revistas Ela tem essa possibilidade De aproximar Histórias que foram Publicadas Com anos de diferença Mais próximas Mais próximas Uma da outra Qual que é o lance Dessa Dessa retomada O Paulo Morales Logo no início Ele faz uma história Sobre a Índia E aqui Ele retorna A Índia Com os mesmos personagens Como o grande Guru Padith Que perdeu Seu filho Que era Meio que um elo Entre o bem e o mal Estudava O bem e o mal E acabou morrendo Na edição Número 218 No sexto volume Aqui da Revista Nacional E aqui Nessa revista A gente descobre Que o Padith Teve outro filho Na verdade Era um irmão gêmeo Do carinha Que morreu Naquela edição Só que muito mais Violento Muito mais Mortal As primeiras 20 páginas Da primeira edição Já mostra Como a história É de tirar o fôlego A gente começa Num templo Hindu Afastado De tudo Uma Entidade Uma criança Que vai se mostrar Como uma entidade Hindu Ela desaparece O Sindhi Sai de tempos Em tempos Do seu templo Para conhecer Para conhecer Outras pessoas Para tentar Fazer amizade Com outras pessoas Fora No mundo Terreno Praticamente E a gente vai Para Cali Em Cali A gente conhece Os Seguidores De Cali Os adoradores De Cali A deusa da morte E aqui Os Togues Estão atrás Estrangeiros Matando estrangeiros A gente descobre Também que Calcutá Está prestes a receber Uma invasão De ondas Eletromagnéticas Nunca Antes vista Uma onda Uma onda Eletromagnética Super forte Ela vai estar Ligada Ao Sindhi Que depois A gente vai descobrir Como essa Entidade Quase cósmica E no meio Disso tudo O trio Matemister O Java E a Diana Aqui O encontro Do Padite Com o filho dele Que tinha desaparecido Há mais de 15 anos Ele retorna Porque ele é um Seguidor de Cali Na verdade Ele é quase o mestre Dos adoradores De Cali E ele tem como Missão Matar Aquele que seria O filho de Cali Segundo os textos Religiosos Que ele segue Filho esse Que seria o próprio Sindhi A história então Vai focar principalmente Na busca por essa criança Que é praticamente Um avatar De uma entidade divina Em meio a Massacres e cultos Do fim do mundo A gente tem Um autor Trabalhando elementos Mitológicos Mergulhando nas crenças Da cultura indiana Ao mesmo tempo Que levanta críticas De forma bem interessante De como o Ocidente Domina países Considerados economicamente Periféricos É apenas Como se os países Periféricos Fossem provedores De mão de obra barata Mercado consumidor Ele traz Essa ideia Através Por meio do vilão Por meio do vilão Ele tem um diálogo Bem legal Com a Diana O preconceito Que a gente tem Essa ideia errónea De uma cultura Pacífica Da Índia Na verdade É uma criação Estereótipo criado Pelo próprio Ocidente Para pacificar E deixar dócil E deixar dócil Aqueles que eles querem explorar A cultura indiana É bom deixar claro Que ela é diversa Ela é composta Por uma miríade de povoados Costumes Religiões E linguagens Completamente diferentes Muitas delas São violentas E sanguinárias Mas assim Antes de que qualquer um Queira colocar Que Aqueles que não são Ocidentais Brancos Ou qualquer coisa assim São bárbaros Não é isso que eu quero dizer Pois a nossa cultura Que se diz Ocidental E pacífica Ela é extremamente bárbara E ainda se vale De guerras E de violência Para dominar Outros Outros Povos Ela usa também De uma massificação Cultural Para trazer Esse domínio Para lançar Seus tentáculos Para dominar Culturalmente Outros países Outros Outros Povos E eu estou sendo Bastante Otimista Em colocar o Brasil Como um país Ocidental Já que ele também É tão perifício Quanto a Índia E é também Sofre Essa exploração Da América Anglo-Saxão Anglo-Saxã E europeia Tanto quanto Para além disso Para além desses Questionamentos Culturais E étnicos Aqui um pouco mais Sobre o Martimista A história Ela vai focar Principalmente No Martimista E no Padite E seu filho Sobre a questão Da paternidade Por um lado Por um lado a gente A gente vê O Padite E o filho dele Nesse embate Sobre uma educação Controversa A relação Problemática Que os dois tiveram E como que isso Retornou tudo De uma forma Devastadora Para o garoto Que agora Se tornou um adulto E o Martim Ele tem sua jornada De autoconhecimento São duas edições Que a Diana E o Java Eles vão aparecer De forma Bem secundária É muito focado No Martim E tentando salvar O Cid E nessa tentativa De acompanhar Essa criança Que no fim É essa entidade Que ele precisa Proteger De certa forma Ele vê no Cid Uma representação Do próprio filho Que ele nunca teve Bem, estou mostrando Apenas a primeira edição A edição número 10 Mas a edição 11 Dá continuidade a isso E eu não queria mostrar Muito Spoiler Ou possíveis spoilers Que possam ocorrer Enfim As histórias do Martim Mister Elas são mais voltadas Para a aventura Do que o Dylan Dog O outro personagem Que está tendo Essas séries Essas séries De forma mensal Pelo menos atualmente Mas são histórias Igualmente profundas Com autores Igualmente bons Que tratam de temas De temas Da nossa Da nossa humanidade No caso Cultura Essa guerra cultural Entre o ocidente E oriente Entre A cultura Europeia Barra Norte-americana Com a cultura indiana E a questão E a questão da paternidade Também Se desenvolvendo Um pouco mais Sobre quem é O Martin Mister E qual a sua relação Sobre um possível filho Que talvez ele nunca Venha ter Legal Gostei bastante Dessa Dessas duas revistas Mais uma vez Elas são Muito legais E valem bastante a pena E eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Compartilhem o vídeo Que ajuda bastante Essas revistas Do Martin Mister Elas podem ser encontradas Em banca Mas também No site Da Mythos Que vez ou outra Tem promoção E no site Da Amazon Então Se vocês comprarem Pela Amazon Vão me ajudar Bastante Se vocês comprarem Pelo site Da Mythos Vão ajudar A Mythos Ainda mais E a gente precisa ter O Martin Mister Sendo vendido E tendo Sua continuidade É isso Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Façam tudo isso Que eu já falei E comentem aqui O que vocês acham Do Martin Mister O que vocês acham Desses Desse autor O Paulo Paulo Morales O Fabrício Russo E dessa história Que eu acabei De comentar Nesse vídeo Até mais E bons quadrinhos